E aí, manos! Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um GTA Z dos Brothers! Bom, é um baita de um allride, então a gente vai mandar aqui a corrida... Ih, calma aí, eu não sei se ela precisa ser GTA, deixa eu dar uma olhadinha. Não, ela pode ser fantasma, velho, eu não quero sofrer não, dois super... Beleza, é só pra vocês que tem corrida de GTA que chama Mega Allride, é uma baita corrida, eu volto a hora que a sala estiver cheia e estiver tudo pronto pra começar. Então é isso aí, senhores, vamos que vamos, hoje eu vou de T20, foda-se. Eu tô ganhando... Não, 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 eu tô ganhando muito de... Ah, não, já era, já escolhi o T20. É, é porque eu ganhei as duas últimas, gente, eu devia ensinar... Ah, não, eu não ganhei de gente na última, não. Ah, então de bom, então foda-se. Então, foda-se! Sejam muito bem-vindos, jovens, hein? Mas não gostou já, você quer ver GTA, você gosta de GTA, deixa o seu joinha, isso me ajuda pra caramba, beleza? Me segue nas redes sociais também, lá você sabe quando jogarei esta bagaça pra você vir me fazer companhia. A coisinha tá à noite, olha, tá bonito, tá bonito, hein, jovens? Partiu a milhão, conseguimos sair do turno, vamos que vamos, Padre Chifinho! São, ahn, opa, já tem que subir aqui já, será que aqui já é o Wallride? Já é ali em cima, ó, já é aqui perto do hangar Devin Weston. E agora, e agora, e agora, tá na hora de subir nesse Wallride maroto, e talvez tivesse que ser GTA, parará, eu acredito na chance de eu conseguir ganhar, o Padre Chifinho tá cantando, xuxa pra geral, estranha. Ah, eu tava muito perto, jovens, eu quase também, senhor. Tá, segredinho aqui, não soltar o acelerador por nada, por fucking nada. Tem que ser rápido pra caralho, mas não tão rápido. Mano, que coisa difícil, né, jovens? É bem difícil. Aí, pênis! Caralho, não é pra ser tão difícil. É pra ser difícil? É difícil, mas não tão difícil, jovens. Eu dou uma travada meio tosca aqui, ó. Tá. Ah, demorando pra ver uma pista que eu ia agarrar. Eu não sei se ela é mal feita, eu não sei qual que é a dessa pistinha aqui, jovens, mas tá complicado. Essa curva aqui é bem difícil de fazer, e depois que você faz ela, que é mega difícil de fazer, você tem que pegar a velocidade. Então eu dificulto um pouco, porque tem uma curva ali que é a mais fundamental no bagulho, e é extremamente mal colocada, velho. Aí não tem muita mágica pra você fazer, não, velho. É fazer umas três vezes e entender onde é que é a curva. Ai, cacetobas! Cacetobas! Dá pra ter ido bem melhor. Bem melhor mesmo, eu tô indo mal. Vou lutar pra não tomar o INC nessa pista, jovens. Vamos aí. A pista é boa, a pista não é ruim, não. É um allride mega complexo, né? É difícil, né, mano? Também acho que tem que ir. Não adianta também tudo ser muito fácil. Foque, nossa. Meu Deus do céu, os checkpoints são mega esquisitos, mano. Deixei pra galera errar, pra eu tentar conseguir ganhar pelo menos uma posição aqui, porque eu tô numa posição... Tô numa situação desconfortável, jovens, essa é a real. Não passa, não passa, não passa... Não passou, partiu. Vamos aí, velho. O killer já terminou em primeiro, fila da puta. Fila da puta. Consegui. Ah, não! Não podia. Ah, que ódio. Vamos aí, com calma, mano. Tem que encaixar aqui direitinho, ó. Direito óbvio, esse aqui, ó. Opa, encaixei. Aí vim fazendo aqui, vim fatiando. Vim sambando. Quicando. Entrei aqui na rampita, ó. Essa aqui é a curva, a curva dela muerte. Aqui tem que acelerar, mano. Tem que pisar aqui, beleza. Vim com tudo. Já caí muito bem. Já entramos aqui na próxima. Beleza, recuperei minha posição. Agora eu torci pra galera não terminar muito rápido. Caralho. A não ser que os caras dêem um parado lá, eu acho que eu vou tomar NC. Vamos ver. Não, terminou o mitelenda agora em terceiro. Então, beleza. Eu tenho alguma chance ainda, velho. Caralho, 15 segundos. Não, eu vou conseguir. Vou conseguir de boa. Ufa, senhores. Essa foi treta, velho. Essa foi bem treta. Ah, o brother ainda deu uma seguradinha. Vamos fazer repetequinho, porque ela foi curta. A gente vai fazer repeteco em modo GTA, jovem. Então, não sai daí, não. Voltamos. E o bagulho agora é GTA, jovens. Aí é insano, porque vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Mas agora a gente já conhece a corrida, a gente já manjou mais ou menos como é que são os saltos dela. Apesar que eu troquei de caixa, isso vai dificultar um pouquinho a situação. Mas assim, eu acho que vai dar pra fazer alguma coisa bem interessante, ó. Só eu ter a buzina berda, né? A buzina no GTA serve pra essa hora aqui da largada, né, brother? Essa é a real. Bom, beleza. Então, como vocês podem ver, agora eu coloquei de tarde, pãs. Partiu. Eu já vi que tem turba aqui do lado, ó. Não, não tem turba aqui do lado, não. Tem turba ali em cima. Fuck. Mas até que eu fiz bem isso aí da direção da galera, pelo menos eu não me fodo de graça aqui e não passo raiva, né? Sabe o que eu percebi? Sempre que eu ia em GTA eu não largo com turbo, né? Eu faço, eu faço K-Gates. Aqui tem que frear, não pode perder o controle do carro aqui. Beleza, entramos aqui na rampa agora. Partiu. A galera... Ah, esse turbo aqui explica bastante as coisas também. Explica porque o cara queria que a gente fizesse com ele em GTA. Porque na hora, depois da curva merda lá na frente, você solta um turbete. Essa é a parada, entendeu? Olha só. É sério? É sério, amigão? Disso que eu estava falando, sacou? Então, você faz ali a curva merda e você já sai no turbo, velho. Eu consegui fazer direitinho tudo por enquanto. Brother, não quero me derrubar ali, filha da puta. Não, não, não erra, não erra, não erra, não erra. Errei. 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 Ah, que ódio. Que pariu, velho. Era só cair certo, pênis. Ah, que bosta, hein? Estava confiante. Estava confiante nessa, senhores. Essa é a real. Estava achando que tinha alguma chance de ganhar essa bodega aqui. Ah, meu Deus. Ah, não. We are, we are, we are. É NC. Não vai ser NC e tal, mas foi merda, né? Foi merda. Coisa que tá... É foda por causa disso, né, jovens? Mas beleza. Cara, eu acho que podiam tirar essa bomba, na moral. Essa bomba de detecção é uma merda. Sério, eu tenho muito rage nessa bomba. Na real, é a coisa mais filha da puta que esse jogo já inventou. Partiu, vai. Vamos lá, capricha aqui no All Ride, pat off. O All Ride é bem maneiro, né, velho? Só a curva do mal aqui, que é sacanagem. Mas a gente consegue fazer ela ainda. Aí, aqui, ó. Não precisei nem turbar. Vou turbar só quando eu chegar lá no chão. Uou, puleço. Vai, capricha aqui, beleza. Mais uma quietezinha. Tô indo pra último já. Ai, Mitilenda, seu puto. Não erra, 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 não erra. Beleza, caprichamos. Mitilenda tombou o carro dele. A gente conseguiu agora abrir aqui a nossa distancinha. Dei aquele turbo final, que são só duas voltas. Caprichamos. A conta do NC começou. A gente conseguiu fazer a curvinha aqui. Se não tiver nada pra me fuder, é nóis, hein, jovens? É, GG, jovens. Terminamos mais uma. Não deu pra ganhar, mas deu pra não tomar a NC. A corrida é bem difícil, mas bem divertida. Se você gostou, avalie. Deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado. Um abraço do Patof. Até a próxima. Oh, cara. Desnecessário. E valeu!